Olá a todos, a sugestão de hoje é uma tarte de maçã, fácil, simples e, acreditem, maravilhosa. Esta tarta não precisa de massa folhada, é uma massa super macia, saborosa e muito fácil. Então vamos ao passo a passo. Os ingredientes que vamos precisar para a massa são 200 gramas de farinha, tenho aqui 75 gramas de manteiga e tenho aqui uma pitadinha de sal e vamos colocar aqui 80 ml de água. Esta é o que eu vou precisar para a massa. Mas já agora, se inscrevam-se no canal, deixem o vosso like, compartilhem o vídeo, que é muito importante, porque aqui há sempre sugestões fáceis e maravilhosas. Vamos aqui começar a bater os nossos ingredientes e já em seguida estou de volta com a massa já pronta. Agora, já bateu aqui um pouco a minha massa, vou colocá-la aqui na bancada. Vou trabalhar um pouco com as mãos para eu sentir que a manteiga já não está bem misturada com a farinha. Aí nós sabemos que está no ponto, porque na bancada já não agarra a massa. Como vocês estão a ver, ela está a agarrar um pouco e agora trabalhando fica o balcão completamente limpo e a nossa massa está pronta para ser esticada. Mas antes disso, eu vou colocá-la 45 minutos no congelador, para ser muito mais fácil de a esticar. Agora, meti-a no congelador, agora vocês veem que é muito mais difícil esticá-la, porque ela está muito gelidinha. Tenho aqui esta forma untada com manteiga e com farinha e agora vamos esticar a massa aproximadamente 1 cm. Agora, está mais ou menos esticadinha, toda por igual e vou colocá-la aqui. Como é esta forma, é muito fácil, é só colocar as pontas dos dedos que ela corta-se completamente. Ou seja, é muito fácil fazer esta receita. E como vocês veem, não é necessário ter massa folhada para fazer uma tarta de maçã. É só mesmo poucos ingredientes, como eu vos acabei de dizer, é mesmo muito fácil. E agora, nós vamos aqui colocar o resto das massas, porque eu acho que vai ficar assim bonitinho e ela ficou toda ela direitinha. Vamos guardá-la aqui de lado e vamos colocar 4 maçãs. Eu, para esta tarta, usei 4 maçãs. A minha forma tem 22 cm de comprimento. Então, agora sim, acho que ela está direitinha, já descasquei as maçãs e agora vou partir as maçãs. Parto mais ou menos todas por igual e vamos cortar todas as maçãs para depois colocá-las na nossa forma. Agora, que já estão todas partidas, vamos colocar aqui na tarte. Vamos colocá-la aqui do jeitinho que... Mas antes disso, vou colocar um pouco de amêndoa no fundo da tarteira, tá? Só um bocadinho. Se vocês quiserem, não é necessário, mas eu acho que fica super... Dá um gosto especial à tarte. E agora sim, agora vamos colocar a maçã à volta. Praticamente ela toda é por ela igual. Eu usei uma maçã durinha, mas está muito, muito docinha. Por isso, também é muito importante. Eu usei muito pouco os ingredientes para fazer esta tarte. Dois ovos de açúcar são 80 gramas. Mas se vocês acharem que é pouco açúcar, metam um pouco mais. Coloquei 100 ml de leite e aproximadamente 100 ml de natas. Mexo aqui muito bem. São os líquidos que eu vou precisar. Os dois ovos e os 80 gramas de açúcar. Mas se vocês serem, se vocês nem acham que é muito pouco açúcar, vou colocar 100. Podem colocar 100. Eu a coloco 180 porque eu acho que retiro sempre um pouco de açúcar à tarte. Porque a maçã era mesmo saborosa, mesmo docinha. Então agora bato aqui os ovos com o açúcar. As natas e o leite já estão, já vou colocando, acrescentando. E agora é colocar por cima 180 graus por 45 minutos. E acreditem que faz-se muito rápido. Enquanto fiz o meu jantar, fiz esta sobremesa fantástica. Vai agora ao forno. E já a seguir está esta delícia. Digam lá se não é fácil de fazer. Um biguijinho, fiquem todos com Deus. E vocês já sabem, em breve estarei com outra receita fácil e saborosa. E vocês já sabem, em breve.